E aí galera, hoje eu vou passar o solo na mosca no dia que eu sair de casa Fazer normal, depois faço lentamente com a tabulatura Fazendo o tom de sol maior Vamos lá, o solo fica assim Lentamente, fica assim, primeira parte Bate uma vez e arrança, olha Faz de novo De novo Próxima parte De novo Próxima parte De novo Próxima parte De novo Última parte Arrastou Bate uma vez na 5 Puxa a corda pra baixo, olha só E volta 3 De novo Puxa a corda pra baixo Puxa a corda pra baixo